O meu neném tá fazendo comida No Instagram? Tá falando com quem? Com a minha irmã Tá falando com quem? Com a minha irmã Rapaz, vocês não vão ajudar ela não, hein? Caramba, eu quero fazer vinagre Cadê? E comédia? A cebola já tá aqui, a cebola Sai daí, porra Sai daqui você, porra Vai dormir, rapaz Oi? Eu gosto dessa, mas tem outras aqui, ó Só inútil Te beijo desse, doutor Quem te ensinou? Quem te ensinou desse beijo doutor Tem? Ei, Larissa Como é que tá as coisas aí? Tá tudo de bosta Tá bom, porque você tá longe, rapaz Você tá fazendo o quê? Você é um inútil Cadê o Júnior? Aqui O que eu vou aprontar hoje é brincadeira E aí, Henrique? Hoje é você Não vai bagunçar aqui hoje Coloca a Vitória e a Jess pra dormir E vai me bagunçar Você nem vai ver, rapaz Você vai cabelando a criança de boinha E não vai aprontar Vai trazer as raparigas pra cá E aí, Henrique? Cadê a música? Ô, Henrique Bota lá a música Vai trazer as raparigas ou não? Ih, rapaz Vamos acionar os contatos aí Eu já vou ligar O Vini tem um contato É só chamar o Tinder Bonha pra dormir Juninho A Nel, você é fiel, né, rapaz? Oi O que ele tá fazendo aqui, rapaz? Poxa, ela aí que vem perto de mim E aí, Géssica? Tá muito perto de Juninho Tá achando, não, hein? Eu vou precisar me falar carregar Eu quero um chuchu Babarra que o Babel Calamba, mano Como eu sou linda Eu quero um chuchu Babarra que o Babel É, muito princesa você, cara Ó, rapaziada A gente veio aqui pra uma praia Pra fazer churrasco Aí, ó Se liga na casa, rapaziada Aí, Henrique falou pra Que ele vai colocar a Vitória pra dormir E falou pra você chamar as raparigas Pra trazer pra cá Bom, o pessoal tá tudo comentando Presente do Juninho 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 Engravar Engravar Presente tá aí? Tá, tá lá dentro Engravar Por que você não deu presente ainda, porra? Nuno tá triste lá Tá do lado da Jéssica lá Hã? Tá do lado da Jéssica Eu não sei Puxa, tô falando pra você Vamos lá Vamo Vem, você vai comigo Eu tô com a bunda tudo Mas você tava no meio dos machos Aqui também, rapaz E agora? E aí, Juninho Vai levar a pavor agora da mulher aí, ó Você tá fazendo? E aí, você tá fazendo? Ué Tô ligado Eu achei o telefone Peraí Peraí Por que você não tá lá comigo? Por que você não tá lá comigo? Eu tô tendo pra pegar Você acredita nisso? Eu não sei Tem que resolver com ele Mas a Jéssica vai dormir com o Vini hoje É sem risco Eu acho que ela não aguenta o Vini, não Você acha que ela dá conta? Oi? O Vini Rapaz, eu acho que ela E aí, Jéssica? Jéssica? Ela é tímida Você é tímida? Você é tímida? Não Olhando pela cara do Vini Você acha que você aguarda com ele? Eu ia falar um negócio Ele faz o seu jeito? Seu estilo? Não sei Como que é o seu estilo? É? Mochila? É Maluqueirinho Tatuagem Já não faz o seu jeito É, o Vini não tem nenhuma tatuagem Ô, Vini Mochila pra Vini Fazer o Vini fazer tatuagem rapidinho aqui Mochila pra Vini Tatuou o pescoço dele Ô, Vini Mochila, viado Mochila Mochila O que que falta no Vini? Tatuagem Não, não falta nada Naquela vez eu tô mandando a girumba Não, mas faltou tatuagem O negócio é a girumba Por que ter tatuagem e a girumba pequena? Não, mas você não tem tatuagem, velho Isso aí é coisa mínima Isso aí eu faço dois chupons aqui e tô tatuado Tatua logo o pescoço É foda fazer tatuagem por causa de Não vou manchar minha pele Por que menino não gosta de Oxi São os problemas Faz uma feia comprar uma chupinha Jamais vou sujar minha pele por causa de Sujar a pele, rapaz Sabe que eu tô suja? Nada contra, é um bagulho bonito Mas eu não vou sujar minha pele Pra fazer gosto de meninas Que gostam de cara tatuada Sim, sim Ela vai pegar o cara ou vai pegar a tatuagem? Pelo jeito que ela vai olhar a tatuagem Então Então ela pega essa tatuagem dela pra lá E se foda Ela Como vai Qual é o seu estilo? Tem que ter tatuagem Ô porra Bora foder Olha aí, ó É você mesmo então, rapaz Você vai ficar com a Jéssica Como é? Puxar com a tatuagem Fechou o braço, filho Tá, rapaz Rapaz, tatuado, hein Fechou o braço todo É muita tatuagem que você tem, pai Eu só tenho essa pulsa, mano Vou fazer uma esse mês agora Você não tem coragem, né? Vou cobrir o braço aqui Será? Você não tem coragem, né? Deixa eu ver se eu acho que eu vou fazer aqui Você tem coragem, Vini? Ok Vou fazer tatuagem Vou Tem, não Tá aqui a que eu vou fazer Ô, tem uma tatuagem escondida, você quer ver? Não, vai ser aqui Não, mas eu tenho uma escondida, você não quer ver, não? Ah, quer não, Aitinho Quer não? Era não O Vini já viu já Já tá aberto Eu quero não Quer não, é? Oxi Ele é frango, ele é frango Mulher Cadê a Dessa? Tá aqui Oxi Até que babei Ô, Grey Tá escondendo, né? Não, Grey Bebê 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 Você não sabe O que aconteceu? O quê? Você não sabe Henrique Vai colocar você e Vitória pra mimir E vai vir Dá um abraço aqui Dá um abraço Bem bonito A do mais rapalida pra tá Pra me curtir com ele Tá bom? Aí, ó Enquanto vocês colocam nós lá em cima Nós pegamos o avião e saí daqui Hein? Ô, Rick Já combinei aqui com a Jess Combinou aí já? Já As duas aí dormidas A rapaliga vai colar Tá suave pra você, Vitória? Vou deixar pra mim no Mercado Livre Tá de boa? Eu já disse que você Apoia o Henrique também Apanha de quem? Apanha de quem? É, é um pouco mais agressivo Apanha de quem? Eu bato por mim pela Jess A Jess não mata nem uma formiga, a Jess Não, mas você já falou Que ela bate por mim e cura Vou deixar Gente Eu sou da minha irmã Eu já não matou Mas você não tem coragem não Mas vamos ver Eu vou sentar uma menininha Eu vou sentar uma menininha Ela me fala Você tá aqui dentro dessa casa, meu filho Já chamou as meninas que eu pedi? Já Eu já liguei pra ela Certo e ela chega aqui Tem mais ou menos quantas? Tem umas cinco Uma cinco? Três é minha, três Duas é minha Apoio vai te garante Ó, vai vim as novinhas Será que ela quietinha? Tá, meu irmão? Só desacione Ah, beijo de alho Dá beijo Dá beijo, direito Direito Você quer me machucar Direito A Jess já falou assim que Sabe o que falta no vídeo? Ah Tatuagem A Jéssica? É Ela tá toda tiradinha Fala assim que pra conquistar ela tem que ter tatuagem E o Vini Falta só a tatuagem Você acha que o Vini faz tatuagem pra ficar com ela? Bora comprar moça cheia e enganar ela Foi isso que eu falei Já faz no pescoço, na cara E é sobre Eu preciso da tampa dessa panela Ô, tá falando com essa inútil ainda? Notei Ô, inútil Nunca Vou deixar você aqui, ó Ó Olha aqui Você cai Não, já faz logo, você enrola Eu não sou você, eu não sou a palhaça O que que você tá encostando? A sua irmã aqui tá muito alzada Tá encostando nada O que que é isso aí, Bibi? Baila, né? Você só come Sai o vídeo aqui, Bibi Família, deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber Todas as minhas graças Beijos Beijos Tchau Tchau